Antes de estar começando esse vídeo, eu quero estar mostrando pra vocês o curso que ensina você a fazer o modo de menu injetor pelo celular e para qualquer jogo. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo do canal. Hoje eu quero estar aqui mostrando pra vocês a RedHist do Code Mobile, que está muito top. Está funcionando em todos os celulares, que seja o Android e está funcionando em todos os Android, até mesmo no Android 12. Quem quiser ver mais vídeos, é só abrir o canal aí. Temos mais de 400 vídeos de vários outros jogos que a gente trabalha. Estamos trabalhando há mais de 3 anos com diversos jogos, beleza? Então é isso aí pessoal, quem quiser adquirir mais informações, entre em contato no link da descrição pelo WhatsApp ou pelo Telegram, ok? Então é isso aí, fica o gameplay, fui! Tchau! 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 Tchau!